A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz. E no programa desta terça-feira a gente tem o quadro Espaço do Empreendedor, quando a gente conversa com a vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desi Remota, que fala sobre linhas de financiamento para o microempreendedor individual. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa e tem entrevista com o psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, o doutor Hélder Gomes, que fala sobre o atendimento multidisciplinar que a unidade de saúde oferece à população. Em defesa dos seus direitos é o quadro com o radialista Emanuel Freire, que dá detalhes sobre o aplicativo Cadê. Entrevista com o deputado Silvio Nascimento, que fala sobre a sua posse como deputado e as expectativas para o mandato parlamentar. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária e na semana legislativa. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Anacélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia já está no ar. O programa é exibido de terça a quinta-feira e nós seguimos juntos até as nove horas da manhã aqui na sua rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete e também é possível acompanhar o nosso programa em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o nosso programa em podcast na rádio FM Assembleia disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia. Espaço do empreendedor Quais linhas de financiamento estão disponíveis para os microempreendedores individuais? Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar com a vice-presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará e diretora-presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Empreendedorismo. Eu tô falando da Desirê Mota, a quem a gente agradece muito pela participação. Desirê, muito bom dia. Desirê, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Desirê, conta pra gente. Eu lembro que numa conversa anterior que a gente teve, a gente deixou suspense, né, sobre as linhas de financiamento. Muita gente mandou mensagem aqui pro nosso programa perguntando sobre quais são essas linhas de financiamento que é que um microempreendedor individual tem disponível hoje. Tá, Kézia, inicialmente eu queria resgatar um pouco do que se enquadra, qual é o perfil, né, das pessoas que se enquadram na questão relacionada ao MEI, ao microempreendedor individual. Então ele tem que ter um faturamento bruto anual de até 81 mil reais ano, que é 6.750 por mês, ele não ter sócio ou titular de outra empresa, ele não possuir filial e ter no máximo empregado. E tá enquadrado nessas atividades do MEI em torno de 400 atividades, tá? E aí nós temos, Kézia, algumas linhas de crédito disponíveis no mercado, tá? Eu selecionei aqui três pra gente falar, até porque o BNB, o Banco Nordeste, tem o Crédio Amigo, que é muito conhecido e já tá há algum tempo aí no mercado, e ele é um dos maiores programas de microfinanças da América do Sul, tá? E quem se enquadra no Crédio Amigo? Os MEIs, as EPPs também, as empresas de pequeno porte, e as atividades de indústria, comércio e serviço. Quando eu tô falando de indústria, eu tô falando de sapataria, macenaria, carpintaria, artesanato e outras. E comércio pode ser os ambulantes, os vendedores em geral, os mercadinhos, papelarias, armazém, armarinhos, né? Farmácias e atividades de serviço, que são salões de beleza, oficinas mecânicas, borracharias e outras, tá? O Crédio Amigo, falando um pouco mais sobre ele, ele tem algumas condições e algumas vantagens. A primeira vantagem é que você pode fazer uma abertura de conta aí gratuita, né? Conta corrente no próprio Banco Nordeste. Ele tem um crédito escalonado, quer dizer o quê? Você pode tirar um financiamento pequeno no primeiro momento, de acordo com a sua necessidade, e depois você vai e tira um outro financiamento na sequência, né? O seu empréstimo vai ser liberado em até sete dias úteis, então ele tem pouca burocracia, ele rapidamente está na sua conta para comprar um maquinário, para você adquirir recurso para capital de giro, né? Ele tem um atendimento personalizado, porque essa modalidade de crédito, que é exatamente com base na microfinanças, que a gente chama, ele tem um agente de crédito que vai até você, faz uma visita, pergunta se realmente você está necessitando desse crédito, para que você está necessitando esse crédito, né? Faz um plano de negócio com você para ver a viabilidade desse pagamento, né? Porque não adianta você tirar um recurso financeiro e ficar devendo ao banco sem ter condições de efetuar esse pagamento e tem uma orientação toda, eu diria, personalizada e mais empresarial. Desirê, agora, essas linhas de financiamento, o que é que as pessoas têm que ter para poder fazer esse, para chegar a essas linhas de financiamento? Você já tem que ter tempo mínimo, por exemplo, de abertura do MEI, você já tem que ter obrigatoriamente um empregado contratado ou não, ainda não, é o que, quais são os requisitos mínimos? Pronto, na realidade, essa linha de financiamento que eu estou falando, que é a do microcrédito, você pode ser informal também, tá? Não precisa você necessariamente já estar enquadrado dentro do MEI. O que é necessário é documentação, que aí no caso seria o próprio CPF, um documento de identificação com foto e o comprovante de residência, se você for uma pessoa física, né, ainda na informalidade, mas se você for o MEI, você precisa ter o CNPJ também junto, que já é um dos documentos que você faz quando você se registra. Tá, e aí para fazer esse pagamento, durante o pagamento que você vai fazendo das parcelas, você precisa comprovar alguma coisa, você tem que fazer uma prestação de contas, como é que funciona nesse momento pós-empréstimo? Pronto, quando você consegue adquirir o recurso, você fica com as parcelas para ter um período de carência, né, que você não precisa pagar e você vai se capitalizar, eu diria, para que o seu negócio realmente engrene, você tenha condições de honrar com esse compromisso do financiamento, mas você não precisa estar prestando conta do que você fez, né, que eu diria. O que é necessário é, se você for comprar um maquinário, essa nota do maquinário, ele tem que ser apresentada, né, se você for tirar dinheiro para capital de giro, que já é um recurso que vem para a conta da, essa conta corrente que você abriu, você vai comprar a matéria-prima, ou você vai comprar alguma coisa que vai ser necessário, mas que não é um maquinário, não precisa você estar prestando conta, até porque capital de giro é recurso que entra para que você possa estar comprando mercadoria para fazer o seu negócio girar. Então, assim, é uma coisa muito simples, eu diria, rápida, e não tem tanta burocracia, tá? E aí é bom falar sobre a questão das taxas de juros, né, no caso do Crédio Amigo, que ela varia em torno de 1,08% até 1,90%. Mas, se você não honrar com esse compromisso, Késia, você, no caso do Crédio Amigo, você fica negativado no SPC, ou então no Serasa. Então, há uma preocupação de que é bom você sempre tirar de acordo com a sua capacidade de pagamento. Mas, em contrapartida, também, para complementar toda essa linha de crédito que já existe no Banco do Nordeste há algum tempo, o Governo do Estado também lançou uma linha de crédito, ano passado, está em torno aproximadamente uns nove a dez meses, que é a, o, o Ceará Cred, que é no Governo do Estado, com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, que é a ADESC, que operacionaliza, junto com a SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho. Também é um programa de microcrédito produtivo, né, eu diria orientado, por quê? Porque além do crédito, é importante a gente deixar claro que os empreendedores, eles precisam de uma capacitação, né, capacitação em quê? Em finanças, pelo menos finanças básicas, para vocês saber gerir o seu negócio, e também uma capacitação em como elaborar esse plano de negócio, como você vai pedir um financiamento e você precisa honrar com essa dívida, porque é uma dívida que você assume, você precisa saber se o seu faturamento projetado vai permitir você pagar a despesa que você já tem hoje, com mais essa parcela que você está adquirindo, é importante você olhar a questão no plano de negócio, o mercado que você vai atuar, então o Ceará Cred, ele atrela que você, para tirar um financiamento, você precisa participar de dois cursos de capacitação, esses cursos são online, né, na plataforma do Ceará Cred, é só você entrar e colocar no Google Ceará Cred, que você consegue participar desses cursos, não precisa você necessariamente tirar o financiamento, pode até participar, para você fazer um plano de negócio, um dos cursos é o desvendando crédito, que é exatamente desmistificando essa questão do crédito, que crédito é um financiamento e que você vai tirar de acordo com a sua capacidade de pagamento, que você tem condições de honrar, então ele fala durante duas horas sobre isso e tem algumas vivências, né, que você participa, e o outro é ajudando você a pensar no seu negócio, quer dizer, é exatamente o planejamento do negócio, então é muito importante essa questão do crédito junto com a capacitação, e o Ceará Cred permite isso, e no caso do Ceará Cred, quer dizer, tem uma diferença com o Cred amigo, no sentido de que, primeiro é a taxa de juros, a taxa de juros do Ceará Cred, ela está mais em conta, ela está em torno de 0,5%, se você for tirar para capital de giro, ao mês, e for para investimento é 0,3%, e tem ainda mais uma taxa de abertura do crédito, que é só inicial, que é em torno de 2%, e o outro ponto é, se você já for uma pessoa que está negativada, né, tirou algum financiamento em algum banco, quer seja para o seu negócio, ou para comprar, sei lá, uma geladeira, um equipamento que você necessitou na sua casa e está com, está na Serasa, ou está no SPC, o Ceará Cred, ele permite que você possa tirar esse financiamento, o analista de crédito vai conversar com você, vai orientar, vai saber se realmente você tem condições de pagar esse outro financiamento que você está tirando, para você não estar adquirindo mais uma dívida, e isso tudo também é conversado com o agente de crédito, que também vai até você e faz juntamente o plano de negócio que é necessário para essa captação desse recurso. Desirê, vou voltar só um pouquinho no que você falou, porque eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, que é a questão da capacitação, muita gente quer colocar um pequeno negócio, tem ali um começa a empreender, mas tem uma dificuldade muito grande e muitas vezes não tem condição de contratar um contador, ou enfim, alguém que auxilie nessa parte financeira, e uma das dificuldades que eu acho que é uma das maiores é justamente isso, ter um plano de negócio, saber que tem que guardar um dinheirinho de reserva para uma emergência, se estruturar até prevendo ali algumas dificuldades que podem se fugir no meio do caminho. Você que acompanha muito essa questão do empreendedorismo, tem contato com microempreendedores, com empresários, o que você sente em relação a isso? De fato, a capacitação é um ponto ali que pode ser um divisor de águas? É, com certeza, Kézia, a capacitação ela é fundamental, eu diria, para os empreendedores, para os microempresários, para as pessoas físicas, né, para a vida, eu diria, porque é por meio dela que você consegue crescer profissionalmente, é por meio dela que você se organiza, se você está empreendendo e não tem nenhuma noção sobre finanças, né, nenhuma noção sobre questão de mercado, a questão do planejamento, é muito importante você fazer curso direcionado para essas áreas, porque ela vai lhe dar instrumentos, além dos conteúdos, ela vai lhe dar práticas, instrumentos, às vezes planilhas, né, que você possa estar fazendo um acompanhamento ali, mesmo que seja a mão, se você não tiver um computador ou uma planilha no Excel e não saiba manusear, para que você possa estar colocando, no caso das finanças, lá dentro e saber realmente quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, qual é o lucro que você está tendo, como você calcula o custo do seu produto, como você vende, calcula o preço de mercado, mercado, e isso você só faz se realmente você tiver uma capacitação. E essas linhas de microfinanças, de uma maneira geral, essas duas que eu falei, e tem também até uma da Prefeitura também, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também lançou uma, aí só para mulheres, né, que foi, é uma linha de crédito, que eu diria, que ele chama Programa Nossas Guerreiras, também tem uma capacitação junto. Então, e com essa transformação digital, com a pandemia que veio e trouxe essa capacitação online, esses cursos todos são feitos online, então você não precisa estar se deslocando, né, para ir fazer esse curso. Você faz um curso mais rápido, de duas, três horas, lógico, o ideal seria você fazer um curso mais aprimorado, mas se não tiver condição, e esse é o que está sendo oferecido, você, é bom você participar e volta a dizer, participe, mesmo que você não vá tirar uma linha de financiamento, você já é empreendedor e tem um negócio, vou fazer o curso, só entrar lá na plataforma do Ceará Cred, do Governo do Estado, você consegue participar, e existem outros, né, o próprio SEBRAE, é um órgão de apoio à pequena empresa, que tem também capacitações, né, nós temos aí a sala do empreendedor aí na FM, na Assembleia, que também já foi inaugurada, e tem uma área de atendimento, onde também pode estar dando orientações, de onde é que estão acontecendo esses cursos de capacitação, mas é fundamental, quer dizer. Ótimo, Desirê, muito boa as suas informações aqui, tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nesse momento, precisando daquela forcinha para conseguir tirar o seu sonho do papel e começar a empreender. Muito obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro, né? Nós que agradecemos, obrigada aí pela oportunidade e uma boa semana de trabalho. para todos nós. Agora, oito horas e vinte e um minutos, e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e tem novidades para a gente. Muito bom dia, Silvio. Bom dia, Késia, bom dia a todos. O Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa realiza daqui a pouco, às nove horas, no auditório do Departamento de Saúde e Assistência Social, que fica no edifício do deputado Francisco das Chagas Albuquerque, o anexo 3 aqui da Assembleia, uma atividade especial de acolhimento dos novos estagiários da casa. Esse encontro, Késia, é em alusão ao mês que comemoramos o Dia do Trabalhador. Para falar sobre a iniciativa, estamos aqui com a Karina Diógenes, ela que é psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas, que está em parceria com a Célula de Saúde Segundo o Trabalho, realizando a esta ação. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Essa ação, ela foi pensada para a gente começar com o pé direito, né? No mês que representa, essa coisa tão importante que é o trabalho, o Dia do Trabalhador. Então, os estagiários, eles normalmente utilizam esse como primeiro emprego. E nós, lá da Saúde Mental, junto com as Práticas Sistêmicas, resolvemos fazer esse momento de acolhimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre síndromes que podem ser ocorridas através do trabalho, que não é bem feito, que é estressante, que causa ansiedade. A gente vai fazer um momento de Mindfulness também. A gente vai fazer um momento de ginástica laboral, em parceria com a sala de saúde e segurança do trabalho. Então, todos os estagiários aqui da Assembleia, de todos os anexos, estão convidados para participarem essa manhã com a gente e tirarem dúvidas e saberem do que é que o Comitê de Responsabilidade Social também faz em outras ações, né? Então, venha, participe e eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito rica. Como você falou, o estagiário tem esse estágio, né? Como um primeiro emprego. Isso psicologicamente, para ele já entrar numa atividade dessa, é importante. Exatamente. A gente tem muito medo do primeiro emprego, porque a gente não sabe como é, não sabe o que é um ambiente de trabalho, não sabe como é lidar com os colegas de trabalho e também não entendemos tanto a responsabilidade. Às vezes dá um choque. Então, esse momento ele vai ser muito para tenha cuidado com o que você faz, com a carga de trabalho, com essas relações. Vá avaliando o que é que você consegue. Como estagiário, você pode sim pedir ajuda. É o momento de aprendizagem também. É a prática do ensino. Vocês também vão apresentar para eles outras ações do comitê? Sim, nós vamos apresentar. O Comitê de Responsabilidade Social tem quatro células e cada célula tem uma gama de possibilidades. Atualmente, nós temos algumas ações em curso e nós vamos trazer para eles. A gente também vai dizer as próximas ações que vão estar ocorrendo nos próximos meses, para que eles se engajem, para que eles possam participar e para que eles saibam que eles também podem usufruir da Assembleia, que a gente tem muita coisa bacana. O estagiário, né, que entrou na casa agora e também os servidores estão convidados para participar desta iniciativa. Sim, os estagiários que entraram agora, os estagiários que já estão há mais tempo na casa. Essa é a nossa primeira ação em alusão ao mês do trabalho, né, e ao longo do mês acreditamos que vamos estar elevando mais essa temática e trazendo mais outros momentos para todos. Obrigado. Conversamos com Carina Diorgens, psicóloga da Sela de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, que realiza daqui a pouco às nove horas, no Departamento de Saúde e Assistência Social da Casa, né, uma atividade especial de acolhimento dos nove estagiários que estão entrando na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões. A gente agradece a sua participação, Silvio, agora oito horas e vinte e cinco minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de cento e noventa milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela. A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil Apoio Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete Entrevista Agora oito horas e vinte e seis minutos, você está acompanhando o programa Marcelio Lima Verde, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, que é o doutor Helder Gomes, para falar sobre mudanças na assistência e no perfil dos pacientes. A gente já está com ele na linha. Doutor Helder, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite, estamos aqui para conversar sobre um assunto tão importante como esse. Doutor Helder, conta para a gente, quais são as principais mudanças que vêm ocorrendo nos perfis da assistência psiquiátrica hospitalar? Durante esse período de pandemia, após eles, a gente encontrou um aumento de atendimento psiquiátrico, a gente soube que tanto isolamento, como as repercussões econômicas, como o próprio desemprego, medo de adolescente, até o luto, né, durante esse período que a gente encontrou falecimentos de diversas pessoas, tudo isso propicia o aumento da procura. E quando a gente fala de atendimento hospitalar, está falando justamente do perfil de partido mais grave, ou seja, dos pacientes que têm transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão grave. Doutor Helder, eu vou lhe interromper aqui um momentinho, que a gente está com um problema no seu retorno, a gente vai fazer uma ligação para o senhor aqui, pelo telefone fixo, para a gente ter um retorno melhor. Doutor Helder, psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, ele que acompanha o dia a dia, as dificuldades, as demandas, sabe bem dessa questão da assistência psiquiátrica hospitalar, que ao longo dos anos, obviamente, foi encontrando mudanças para melhorar o atendimento que é oferecido à população nessa faixa, né, esse público que precisa de tratamento psiquiátrico. Tem também questões sociais que são ali observadas para oferecer um tratamento diferenciado a esses pacientes, né, que tem não só o próprio paciente, mas a questão também das famílias, todo o entorno desses pacientes, a questão do preconceito também, então tudo isso é observado para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade, um atendimento de referência lá no Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, que há muitos anos vem com esse atendimento diferenciado aqui no Ceará. A gente retomou então o contato com o doutor Helder. Doutor Helder, eu só estava falando sobre as principais mudanças que vêm ocorrendo nos perfis de assistência psiquiátrica hospitalar. Eu queria que o senhor retomasse o seu pensamento, porque a gente teve um probleminha no áudio, mas a gente está aqui com o microfone aberto para o senhor falar sobre esse assunto. Tranquilo. A gente sabe que os nossos pais psiquiátricos muitas vezes foram carregados de estigma ao longo dos últimos anos, muitas vezes as pessoas não procuram assistência, porque pensa que o psiquiatra vai tratar, por exemplo, das pessoas que são, bem entre aspas, loucas. A gente sabe que não é desse jeito, o psiquiatra é responsável pelo tratamento de diversos diagnósticos e hoje o nosso objetivo numa instituição a falar é tratar o paciente de forma humanizada, com acesso ao atendimento multidisciplinar. Então o paciente ele deve se atender por psiquiatra, mas também por psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social. Então toda uma equipe vai poder abordar o paciente. Doutor Helder, as mudanças do perfil dos pacientes que buscam o hospital psiquiátrico, como é que é hoje em dia? Os próprios pacientes já buscam o hospital, são os familiares que levam, eles chegam normalmente tendo algum tipo de crise ou já chegam num momento de maior tranquilidade? Qual é o perfil que a gente tem hoje? Nós temos todas as situações. A gente encontra um aumento da procura ao longo dos anos de pacientes com pensamento de suicídio, ou atual tentativa de suicídio, o que está bem correspondendo ao aumento dos índices de depressão na população e nesses casos, inclusive a própria pessoa, o próprio paciente deseja procurar ajuda e ele pode procurar, por exemplo, um serviço de emergência por conta própria. Mas a gente sabe que nem no hospital psiquiátrico que vai abordar casos mais graves, muitas vezes é o familiar que acaba levando o paciente. principalmente o caso de agitação, o caso de agressividade, que a gente pode encontrar em vários diagnósticos, mas também os casos de dependência química, que a pessoa vem usando alguma substância, como é o caso de álcool, cocaína, crack, quando faz uso de um fogo de forma desenfreada, muitas vezes com a alteração de comportamento, é a própria família que acaba levando o paciente para realizar a assistência psiquiátrica. Doutor Helder, você tocou no assunto agora que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas que infelizmente passam por esse tipo de problema, que é a questão de ter um usuário de drogas, né? E o próprio usuário obviamente enfrenta esse drama. Como é que é essa porta de entrada? O usuário de droga, ele pode ser considerado um paciente que deve ser tratado em um hospital psiquiátrico? Como é que funciona essa porta de entrada? Porque muitos parentes têm essa dúvida. A maior parte dos casos de dependência química deve ser abordado nos CAPs AD, ou seja, CAPs, álcool e drogas, que são instrumentos da rede para atender os pacientes. Mas a gente sabe que em caso de estabilização aguda, ou seja, de alteração de comportamento, esse paciente pode via manifestar, por exemplo, pensamento de suicídio também, crise de agressividade encadeada pela droga, a gente sabe que a emergência acaba sendo o local mais adequado e os hospitais também podem fazer internação para desintoxicação do paciente, ou seja, para aquele paciente que vem em uso da substância de forma intensa, mas que deseja parar o uso. Então, muitas vezes a pessoa não consegue parar por conta própria num ambiente ambulatorial nas consultas e precisa ser de uma internação. E essa internação para deixar o uso de substância, ela pode vir a ser realizada no hospital psiquiátrico, tanto que no hospital ambiental da medicina, a gente tem um setor para realizar esse tipo de internação chamado de unidade de desintoxicação. Doutor Helder, muitas pessoas nesse período agora de pandemia acabaram enfrentando situações de ansiedade, depressão, né? Muitos problemas vieram à tona nesse período de isolamento mais profundo, onde a gente teve que ficar ali, né? Recluso dentro de casa, muitas vezes sem um familiar, muita gente ficando sozinha mesmo, mas a minha pergunta é, quando procurar um hospital psiquiátrico? Qual é o momento ali que a pessoa deve realmente perceber que, opa, tem alguma coisa aqui diferente, eu não posso lidar com isso sozinha, eu preciso de fato, o melhor caminho de fato é procurar um hospital? Nós sabemos que a maior parte dos atendimentos podem ser realizados no regime de consultório, ou seja, para aquelas pessoas que têm ansiedade, depressão, que são os principais transtornos psiquiátricos, são os mais prevalentes. A gente sabe que uma pessoa pode ter alguma crise de depressão, de ansiedade ao longo da vida, em cerca de 12% dos casos, então 12% das pessoas aglomentemente vai praticar de um atendimento psiquiátrico por essas questões, que a gente considera muito elevado, e o hospital psiquiátrico, ele sempre vai estar disponível justamente para esses casos mais graves, ou seja, pessoas que estão realizando automotilação, por exemplo, estão se cortando, se machucando por algum motivo, pessoas com pensamento de suicídio intenso, como eu expliquei, crises realmente intensas, e a gente sabe que muitas vezes essas pessoas elas não sabem ou não conseguem perceber o momento adequado de procurar um tratamento, muitas vezes as pessoas têm o próprio preconceito com o tratamento, só é importante que os amigos e familiares sejam atentos a esses sinais que podem ocorrer e apoiar, dar um suporte a essa pessoa, inclusive indicando e apoiando a procura por um atendimento. A gente sabe que quando mais precoce o atendimento é procurado, melhor possibilidade de retorno, de recuperação dos sintomas, e a emergência psiquiátrica, por exemplo, do próprio hospital, que se está desejando, tem funcionamento 24 horas por dia, justamente para atender esses pacientes que estão mais instáveis, ou seja, que estão mais grátis. A gente nota realmente um aumento da procura na nossa emergência, principalmente nesse período pós-pandemia, porque como você disse, como eu expliquei também, isso mexeu com muitas situações, que trouxe uma ímpa gama de situações para a população, principalmente para o salvo médio, que ninguém nunca tinha licenciado durante as nossas vidas. É importante saber que não é mimimi, não é bobagem, né, se a pessoa está sentindo algum tipo de problema, deve procurar ajuda, e importante saber também, né, doutor Helder, que ninguém está sozinho, a gente tem, sim, como buscar ajuda, e é importante não ter preconceito e buscar uma melhoria, sem dúvida nenhuma, né? No meio de setembro, inclusive, nós temos a campanha do setembro amarelo, que é uma campanha super importante para poder esclarecer a população sobre essas questões, a gente divulgar, inclusive nessa campanha do setembro amarelo, sempre são abordados alguns mitos e verdades sobre a questão do suicídio, por exemplo, e uma das questões mais abordadas é justamente isso, muitas pessoas pensam que quando alguém fala que está com pensamento de suicídio, aquela pessoa não vai cometer, e não é isso que acontece, a gente sabe que a maior parte das pessoas dá algum sinal antes, justamente porque o que a gente chama de ambivalência tende a ocorrer. O que é ambivalência? É aquela pessoa que muitas vezes ela chega a ter o pensamento, mas tem algo que está impedindo, algo que está fazendo com que haja uma dúvida naquele momento, e é justamente onde os familiares devem abordar, e um dos pontos importantes é a gente saber que a gente tem tratamento para depressão. As pessoas tendem a pensar que a depressão é isso mesmo, que tomou conta da pessoa, que aquilo não tem recuperação, mas a gente sabe que não. Estudos que são feitos, e tanto a prática da gente com os pacientes mostram que há melhora dos pacientes, que precisam ser abordados em uma terapia com o psicólogo muitas vezes, justamente para poder conversar sobre essas situações de vida, que levaram até essa situação mais grave, mas também uma abordagem com o psiquiatra, que muitas vezes, nos casos mais graves, vai ter que prescrever alguns medicamentos para depressão, por exemplo, os antidepressivos. Então, um dos pontos importantes é a gente entender que a depressão é uma doença, assim como outras, da mesma forma que a gente mantém tratamento, por exemplo, para pressão alta, para diabetes, para problemas de colesterol, a gente tem os nossos tratamentos para depressão, e caso a pessoa aceite fazer o tratamento, que é sempre recomendado, a possibilidade de melhora, ela vai existir com retorno à vida habitual anterior, que é o sempre que a gente deseja no tratamento. Certeza. Doutor Aldo, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Agora, 8 horas e 37 minutos. Uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes, há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes, a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz Em defesa dos seus direitos E no quadro de hoje, o radialista Emanuel Freire traz os avanços e conquistas na área tecnológica para as pessoas com deficiência. Vamos conversar, então, sobre o aplicativo Cadê. Emanuel, quais são as novidades que você traz sobre esse assunto aqui para os nossos ouvintes? Muito bom dia! Bom dia, Kézia Diniz. Bom dia, amigos, ouvintes que acompanham-nos pelo rádio e os ouvintes que nos acompanham pelas mídias sociais. E, Kézia, esse aplicativo Cadê, ele parece ter sido criado... Alô, você me escuta bem, Kézia? Escuto muito bem, Emanuel. Pode falar à vontade. É, porque deu uma interferência aqui via, claro, né, via operadora, e aí eu achei que tivesse chegando com muita dificuldade o nosso som. Mas, retomando a nossa conversa, esse aplicativo, ele é muito interessante. Ele parece ter sido criado para aquelas pessoas que, além de não ter o poder da visão, tem também laço de memória, tipo as pessoas dislexas. Eu vou simplificar. Esse aplicativo parece ter sido criado para mim. Eu não enxergo e, aqui, acolá, acabo esquecendo onde coloquei um objeto. Pronto. De repente, apareceu o Cadê. E o Cadê, ele é bem interessante. Ele é um aplicativo que tem uma câmera onde você digita todos os objetos que você quer encontrar em tua volta e, daí, quando você digita esses objetos, você dá permissão para que ele busque e tudo que está à tua frente, que, de repente, você acabou esquecendo onde você pôs, por exemplo, a reglete. Aí, basta você acionar o Cadê e direcionar em todos os lados e, naturalmente, o Cadê vai te posicionar te dizendo onde você colocou aquele objeto procurado. Tá ótimo, Emanuel. E esse aplicativo tem auxiliado muitas pessoas, né? Cada vez mais as pessoas vão conhecendo essa tecnologia e com a informação chegando até elas. Isso tem ajudado a facilitar aí um pouco a vida das pessoas que precisam desse apoio, né? Sim, esse aplicativo, ele tem ajudado demais as pessoas com cegueira total e até com baixa visão. Ele tanto ajuda a você no quarto, na sala de estar, na cozinha, onde quer que você esteja e, quando você foca o objeto que você está à procura, graças à tecnologia, isso tem possibilitado de encontrar com facilidade aqueles objetos que, porventuras, a nossa memória tenha esquecido onde a gente pôs determinada coisa. Ele é pago ou ele é disponível gratuitamente? Ele está disponível gratuitamente, tanto na plataforma iOS como também na plataforma por meio do Android, né? O Cadê, basta você ir lá no Play Store, buscar por ele e aí instalar e pronto, usar com tranquilidade, pois esse aplicativo, para quem não enxerga, tem sido muito útil e também para as pessoas que enxergam que de repente acabam esquecendo determinado produto, basta na hora de instalar, copiar os produtos que você mais usa, aqueles que você acabou esquecendo e pronto, o Cadê também vai te auxiliar nessa busca. Acabei de baixar o meu aqui, viu, Emanuel? Cadê? Acessibilidade, está aí bem interessante mesmo essa dica do Emanuel. Emanuel, muito obrigado pela sua participação e a gente se encontra nos próximos programas. Bom dia! A gente se encontra no próximo programa. Bom dia, Kézer. Deixa eu só abrir aqui um parêntese dentro da nossa participação para parabenizar ao Arnaldo Santos e à TV e à Assembleia por estar com o programa Ponto Cego, uma ideia bastante interessante. Eu fiquei muito feliz com essa trazida desses profissionais com deficiência visual. O Paulo Roberto havia me falado em dezembro e eu fiquei muito feliz com a iniciativa do presidente Evandro Leitão em ter, através da TV, assim como o Daniel Sampaio, através do Rafael Luiz no ano passado. Abriram-nos esse leque, ou reabriram esse leque, né, que foi iniciado em 2015, convido em qualidade, que a Fátima Abril nos possibilitou em trazermos as informações do mundo com deficiência aqui na Rádio Assembleia. A TV abriu essa possibilidade, esse novo campo e a gente que não enxerga. E nós com deficiência, no geral, ficamos muito agradecidos à Assembleia Assembleia como um todo, por estar nos dando esse espaço e essa oportunidade de manifestar a nossa dor, de, através do nosso grito, buscar viver num estado melhor e num país bem melhor também. Tá ótimo, Emanuel. A gente que agradece a sua disponibilidade. Agora, oito horas e quarenta e quatro minutos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Apoio Rádio FM Assembleia. Noventa e seis vírgula sete. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do twitter e do instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete. Com você, no centro das discussões. Entrevista. E agora a gente conversa com o deputado Silvio Nascimento, que tomou posse na Assembleia Legislativa. A gente conversa com o parlamentar sobre as expectativas do mandato. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Elza Diniz. Bom dia aí a todos os ouvintes aí da FM Assembleia. Dizendo a minha alegria e a minha satisfação em poder estar participando desse programa, tá bom? Deus abençoe, né? Amém. Deputado, o senhor atuava no município de Calcaia como secretário de Planejamento e Transporte. Chega aqui na Assembleia Legislativa com essa experiência. O que é que o senhor deve priorizar nesse período de mandato parlamentar? É, nós estávamos como secretário de Patrimônio e Transporte no município de Calcaia. Tive como vereador e presidente da Câmara também do município. A gente tem uma história que sou filho de Calcaia, nascido e criado aqui. Escolhi essa cidade maravilhosa pra viver. A expectativa do mandato, pra mim, é uma felicidade muito grande, né? Gratidão aí a Deus. A gente sempre deposita a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, que Deus possa nos abençoar. E gratidão ao nosso povo de Calcaia, onde eu tirei aqui oitenta por cento da minha votação, deputado estadual, o votinho do coração, que a gente tinha esse lema de ir no porta-a-porta pedindo o votinho do coração. E pra mim é só gratidão e poder buscar melhorias pra todo o estado de Ceará, em especial pro nosso município de Calcaia. Deputado, uma das demandas do município de Calcaia é justamente aquela obra dos espigões ali no litoral, né? Uma obra que, enfim, tem muitos anos já que a população de Calcaia fala nessa obra, espera esse momento. Eu queria que o senhor avaliasse pra gente aqui, pra nossa audiência, essa obra dos espigões ali no litoral do município de Calcaia. Essa obra é esperada por todo o povo do litoral de Calcaia e por todos os nossos munícipes de forma geral, porque quem frequentou na década de noventa e pra frente agora aquela praia de Caraí, que realmente frequentava e via como era uma praia maravilhosa, belíssima, e vinha sempre esse questionamento dos espigões e agora com essa nova gestão do prefeito de Vitor Valim, do nosso vice-prefeito Deus em Filho, né? A gente que faz parte de um grupo político que tem à frente o nosso prefeito e amigo Vitor Valim. Isso é uma grande conquista, juntamente com a nossa governadora Isolda Sela, que tem se feito sempre presente aqui no nosso município de Calcaia. Então, essa obra já está sendo realizada e é uma maravilha de Deus para o nosso povo de Calcaia em geral. Deputado, uma outra demanda ali do município de Calcaia, também uma demanda histórica, a questão da violência, né? A questão da segurança pública, que a gente sabe que tem uma parceria grande com o governo do Estado. O prefeito Vitor Valim tem conseguido ali números importantes no combate à violência na região de Calcaia. O senhor aqui na Assembleia Legislativa já disse que está também para apoiar os esforços do prefeito Vitor Valim. Nesse sentido, na área da segurança pública, o que é que o senhor pensa em articular para melhorar a vida de quem mora em Calcaia? Hoje mesmo está acontecendo no município de Calcaia, reunião juntamente com o secretário de segurança pública, que vem buscando um diálogo com a população do município e também o governo do Estado tem apoiado muito as bases que têm sido montadas. Agora, recente, uma base montada lá no Distrito de Sítios Novos, no Distrito de Sítios Novos. Então, tem tido esse apoio do governo do Estado e vamos aí buscar esse diálogo, né, com as secretarias para que a gente possa fazer essa parceria Assembleia Legislativa, dialogando aí com o nosso presidente Evandro Leitão e também Prefeitura Municipal de Calcaia e governo do Estado, através da nossa governadora Isolda Sela, para que a gente possa buscar aí a segurança do nosso povo de Calcaia, para que a população se sinta segura, né? Deputado, lá no município de Calcaia a gente acompanhou o avanço da vacinação também, combate à pandemia, assim como aconteceu em vários outros municípios cearense. O Estado do Ceará, inclusive, avançou, é o terceiro no número de pessoas vacinadas aqui, quando a gente olha o Brasil como um todo. Quais as preocupações nesse momento e como é que o senhor pretende ajudar o prefeito Vitor Valim nessa questão de combate à pandemia? A gente que acompanhou essa pandemia, que acredito que, com as bênçãos de Deus, esse ano se transformou-se numa endemia, né, que ano passado foi mais agressivo e esse ano, com as pessoas vacinadas, diminuiu, né, nós tivemos, na secretaria onde eu estava trabalhando, nós tivemos uma testagem em 200 servidores, 70, no meio de janeiro, estavam com Covid, mas todos voltaram a trabalhar, porque todos estavam vacinados e, com certeza, a vacinação deu um resultado muito positivo e agora está sendo vacinada as crianças aí também e eu estou vendo aí com muita fé em Deus que agora só saúde, né, e vamos buscar esse diálogo também com o Secretário de Saúde do Estado, a gente que está chegando agora, mas vamos aí procurar nesses quatro meses fazer aí quatro anos, né? Deputado, a gente agradece muito a sua participação, quero aqui, em nome de toda a nossa equipe, desejar que o senhor tenha esses quatro meses aí de muito trabalho, um bom trabalho feito em prol da população, eu vi que o senhor, inclusive, divulgou nas redes sociais a sua participação aqui no nosso programa, então aproveito também para deixar um beijo grande a toda a população de Calcaia que, nesse momento, está acompanhando, inclusive, através das suas redes, o nosso programa, a sua entrevista aqui, a sua participação, então muito obrigado e muito sucesso para o senhor. Gratidão, eu que agradeço, viu? Muito feliz em estar participando aqui com você, você que é essa grande jornalista que o povo de Calcaia quer bem, viu? Esse nome é um nome que já está no coração das pessoas de Calcaia, gratidão, viu? E estamos aí, dizendo essa mensagem de otimismo, de muita fé, de muito amor e de esperança de dias melhores para a nossa Calcaia, queremos continuar esse trabalho, essa parceria com a Prefeitura Municipal de Calcaia, governo do estado, nosso governador Zolta Sela, que eu vou marcar uma audiência e levar muitas demandas do nosso município de Calcaia para que nós, com as bênçãos de Deus, consigam aí melhorar isso para a nossa cidade, viu? Deputado Amor, o senhor não sabe disso, mas eu morei em Calcaia há muitos anos, cresci ali no Icaraí, né? Tinha casa de veranê, mas depois virou a nossa casa principal, minha família morou muitos anos ali no Icaraí, viu? Eu me sinto filha de Calcaia também. É, quero também destacar aqui no nosso trabalho juntamente aqui, que nós tivemos como secretário Patrimônio de Transporte, ônibus de graça, toda a cidade de Calcaia, as empresas de ônibus que vêm passando por uma grande dificuldade, a nível de Brasil, depois dessa pandemia, né? Estamos aí com ônibus de graça aqui, a empresa Vitória que faz o transporte aqui, vinha com uma pandemia de 30 mil passageiros dia, caiu para 18 mil e agora, com o Bora de Graça, vai movimentando a economia do nosso município de Calcaia, que está levando 80 mil pessoas por dia, né? Então, isso aí está movimentando muito a economia do nosso município, viu? Iniciativa importante para ajudar a população. Deputado, muito bom dia para o senhor e muito obrigado pela sua participação. Obrigado, e um abração aí a todos, Deus abençoe. Agora, 8 horas e 54 minutos. Fake News Não Compartilhe Dia 24, o dia do combate às fake news. Eu quero dizer que nós temos uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa que trata sobre essa temática e nós temos que ter muito cuidado na hora de compartilhar informações, de compartilhar alguma coisa que a gente recebeu no WhatsApp ou pelas vias da internet, porque um reprodutor das fake news também tem que ser punido. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque isso pode prejudicar a vida de muitas pessoas. Augusto Abrito, deputado estadual. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário, quando o apoio do partido nunca vem, quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega! É hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Apoio Rádio FM Assembleia, noventa e seis vírgula sete. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz. Agora oito horas e cinquenta e seis minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está na linha. Cláudio Teran, muito bom dia. Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa SEMI Assembleia. Cláudio Teran, o que é que você antecipa para a gente sobre essa semana aqui na Assembleia Legislativa? Olha, nós vamos ter uma movimentação muito interessante nesta terça-feira, Kézia Diniz, porque o MOVE-CEARÁ, que é justamente aquele projeto da Assembleia Legislativa que tem por objetivo contribuir para o processo de desenvolvimento do Ceará, já está neste momento lá no município de Itapipoca, que fica ali a famosa cidade dos três climas. Então, em eventos que unem o setor produtivo de Amontada, Apuiares, General Sampaio, Iraussuba, Itapajé, Itapipoca, Miraima, Pentecoste, Tejussuoka e Tururu, Umirim e também Uruburetana, cidades essas que fazem parte da macro-região, será debatida a perspectiva de novos investimentos para o desenvolvimento econômico. Essa reunião está marcada para começar agora às nove horas na CDL do município de Itapipoca. Vai participar muita gente, não só o setor produtivo, como também a classe política, vereadores, lideranças, prefeitos ali da região. A CPI das Associações Militares também se reúne daqui a pouco, nove horas, para ouvir quatro depoentes convidados em requerimento pelo deputado Soldado Noelio. À frente dessa CPI, o deputado Salmito Filho, que é o presidente, e o deputado Helmão de Freitas, o relator. O programa Autores e Ideias da Rádio FM Assembleia faz uma estreia hoje à noite, de homenageia logo mais às vinte horas, o jornalista e escritor Natalício Barroso, falecido no último dia vinte e sete de abril, e que deixou um legado de muita intelectualidade e de muita fearensidade também. A história dele vai ser resgatada na produção do programa. O programa vai ao ar às vinte horas pelos noventa e seis vírgula sete da FM Assembleia. À frente, a apresentadora Lilian Martins. E a Comissão de Constituição e Justiça da Casa se reúne logo mais, quatorze horas, para votar onze projetos de lei e cinco projetos de indicação. Um dos projetos de lei, 430 barra 2021, do deputado Antônio Granja, institui a campanha Violência Animal Não, com o objetivo de divulgar os números do Disque Denúncia contra maus-tratos aos animais. O deputado justifica que as ocorrências de maus-tratos aos animais são, obviamente, odiosas, a sociedade não aceita isso, mas, muitas vezes, tem gente que não sabe onde denunciar. Com essa campanha, a ideia do deputado Antônio Granja é que os números fiquem invisíveis, para que as pessoas possam, então, a partir dali, efetuar uma denúncia. O presidente da CCJ é o deputado estadual, Romeu Aldiguere, da bancada do PDT. Cláudio Teran, eu tenho certeza que você vai acompanhar tudo isso para manter aqui o ouvinte da FM Assembleia muito bem informado, né? Pode ter certeza, estaremos atentos e apostos sempre, né? A gente volta, então, a se falar amanhã. Teran, muito bom dia para você. E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Recebemos o psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental, o professor Frota Pinto, o doutor Hélder Gomes, que falou sobre o atendimento multidisciplinar que a unidade de saúde oferece à população. Também conversamos com o deputado Silvio Nascimento, que falou sobre a sua posse como deputado e as expectativas do mandato parlamentar. No quadro Espaço do Empreendedor, a vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirremota, explicou quais as linhas de financiamento para microempreendedores individuais. Já no quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Emanuel Freire detalhou como funciona o aplicativo Cadê. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, em Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tassiana Campos, na produção Laiana Vasconcelos. Repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, a operação multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Narcélio Lima Verde volta amanhã. Até lá. Tchau. Número de Azevedo. Número de Azevedo. Azevedo. Número de Azevedo. Tchau.